Péssima notícia. Crack do Corinthians é confirmado de última hora para jogar a semi hoje. As vésperas do primeiro embate pela semifinal da Copa do Brasil, dúvidas giraram em torno de um jogador rival. Ausente no empate em 0x0, contra o Bahia, válido pela 16ª rodada da Copa do Brasil, Roger Guedes era dúvida para o clássico. Entretanto, conforme a ESPN, ele estará em campo, após retornar de suspensão. Sendo assim, a escalação do Corinthians será, Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo, Fagner, Fausto Vera, Matias Rojas, Juliano, Renato Augusto e Fábio Santos, Roger Guedes e Yuri Alberto. Já a provável escalação do São Paulo será, Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Diego Costa e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor, Luciano e Calério. O jogo será às 21h30 na Neoquímica Arena. E aí